Sofri um aborto. E agora? Bem-vindos ao Band Estragênio. Meu nome é Maíra Della Roque. Sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima pelo que eu faço. Gostando muito de estar aqui com vocês toda semana. Se você ainda não me conhecia, seja bem-vindo ao meu canal. Já aproveita e se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Sai curtindo tudo. Corre pra ver os outros vídeos. Já tem vídeo pra caramba no canal. E se você já é um inscrito, já tá aqui comigo sempre, bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estar aqui comigo todo dia. Hoje o assunto não é muito legal. Hoje a gente vai falar sobre perda gestacional. A paciente que teve um aborto, ela teve uma perda, aquela gestação não evoluiu. O que ela faz agora, depois que ela tem esse diagnóstico? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Da mesma maneira como no vídeo anterior eu falei que as mulheres não ficam contando que elas tiveram dificuldade pra engravidar ou não, as pessoas não falam das perdas gestacionais. É um tabu. As pessoas não gostam de ficar expondo esse lado da vida delas, né? Ah, perdi um bebê. E coisas desse tipo. E isso faz com que as outras mulheres não saibam o quão comum é a perda gestacional. Eu sempre falo pras minhas pacientes quando acaba acontecendo uma perda, o seguinte. Calma. Infelizmente você caiu na estatística. E a estatística nem é tão pequena assim. A gente estima que em torno de 20 a 25% das gestações vão ser interrompidas no início por alguma alteração, alguma dificuldade de evolução daquela gestação. E 25% é coisa pra caramba. Então um número muito grande de mulheres passam por perdas gestacionais e acabam não contando. Fazendo com que outras mulheres achem que quando acontece com elas é caramba, isso só acontece comigo. Isso aconteceu só comigo. Não é verdade. Agora vocês já sabem. Mas tudo bem. Aconteceu a perda. Infelizmente. É uma dor que não tem como a gente mensurar. Cada mulher vai sentir, aceitar e trabalhar essa perda de um jeito. E nunca vai esquecer. Mulheres com perdas gestacionais podem vir contar aqui pra gente. Sempre fica marcado. Mas o que a gente faz agora? Eu descobri que a minha gestação não evoluiu. Existem algumas condutas que podem ser tomadas depois que a gente tem uma perda gestacional. A principal delas é a conduta expectante. O que é isso? É a gente entender que da mesma maneira que o corpo se preparou pra engravidar, percebeu que aquele embrião evoluiu e está evoluindo na produção hormonal e nas mudanças do corpo pra que a gestação transcorra, no momento que a gestação para e toda essa mudança hormonal diminui, toda essa alteração hormonal começa a indicar que a gestação não evoluiu, o seu corpo da mesma maneira vai se preparar pra eliminar tudo o que foi preparado praquilo. Então, o endométrio que estava grosso pra receber esse bebê vai descamar, vai sangrar. O saquinho gestacional com o embrião, se já tivesse o embrião, eles vão regredir, vão ser expelidos também junto com esse endométrio, as mudanças da mama, do sono, tudo isso vão voltar, começar a regredir até que você volte ao patamar de uma não gestante novamente. Então, a conduta expectante significa você esperar que o seu corpo entenda que aquela gestação não evoluiu e faça todo o processo fisiológico de eliminação do que a gente chama de restos ovulares. Por que a expectante é a melhor das opções? A expectante é a melhor das opções porque ela não é invasiva, porque ela é fisiológica, porque com isso o seu corpo que se preparou se desprepara sozinho e ele está novamente preparado para uma próxima gestação que você decida ter sem ter nenhum tipo de intervenção no meio do caminho. A conduta expectante ela é uma conduta que tem que ser acompanhada. O paciente precisa entender o que vai acontecer. Ela não passa totalmente impercebida. O paciente vai ter um sangramento aumentado, a paciente pode ter cólica, a paciente precisa estar ciente do tempo que ela pode esperar nisso. Tem diversos fatores que precisam ser acompanhados para que você tenha uma conduta expectante segura e que é o melhor para o seu corpo. Mas ela não é a única. A gente tem outras opções. A gente tem opções invasivas, intervencionistas. Ir para dentro de um centro cirúrgico para interromper aquela gestação. E quais são elas? A curetagem, a aspiração, chama AMIU, aspiração manual intrauterina. Existe a opção de fazer por esteroscopia, existem várias maneiras de você abordar cirurgicamente aquele útero para retirar todos aqueles restos ovulares que ali ficaram. Qual o problema das intervenções? Toda intervenção tem risco. Da mesma maneira que num parto, quando você aborda o útero dessa mulher para retirada dos restos ovulares, você está incorrendo em alguns riscos. Quais são eles, Maíra? Inúmeros e dependem do tipo de intervenção que você vai fazer, tá? Vamos citar aqui alguns. Pode ter infecção, pode ter um sangramento aumentado, pode ter perfuração uterina, pode gerar incompetência estímulo cervical, tem várias coisas que podem acontecer. Elas são comuns? Não, não são comuns, galera. É óbvio que esses procedimentos na maioria das vezes são super seguros, mas são riscos que você opta por correr quando você escolhe uma intervenção. Tudo bem, já entendi, a princípio não quero uma intervenção. quanto tempo eu posso esperar em segurança para que o meu corpo entenda que a gestação não evoluiu? A gente fala em torno de 30 dias. Então, 30 dias depois do diagnóstico. Você foi lá fazer a ultra e viu que aquela gestação não evoluiu. Daquele momento, por 30 dias, você pode aguardar que o seu corpo entenda que a gestação não evoluiu e comece o sangramento. 30 dias depois nada aconteceu. Procura seu obstetra, conversa com ele, talvez seja necessária uma intervenção. E se você escolheu a conduta expectante, começou o sangramento, começou a ter cólica e de repente o sangramento parou, tudo se resolveu? Na maioria das vezes, sim. Algumas pacientes, não. Algumas pacientes ficam com um abortamento que a gente chama de incompleto, com uma parte de aborto retido. E aí, essa paciente que passou pela conduta expectante e que ela não se concluiu por completo, também vai precisar de uma intervenção cirúrgica pra completar esse quadro de abortamento dela. Então, gente, existem várias opções, existem várias maneiras de abordar qual é a certa, qual é a errada. Não existe. É uma escolha sua em conjunto com o seu obstetra te explicando, te esclarecendo e te apoiando na opção que você tiver. Aqui você escolhe tá tudo bem, é uma decisão sua. Eu sinto muito que você tenha que tomar essa decisão porque, de fato, é uma decisão muito dolorida, né? Ninguém deveria passar por isso, mas acontece. E o importante, o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo é pra te dizer que você não tá sozinha e com uma perda gestacional você não precisa se preocupar com a gestação seguinte. Muito provavelmente essa perda gestacional aconteceu por algum erro na divisão do embrião e a sua próxima gestação vai transcorrer completamente sem complicações. Quando a gente vai se preocupar em rastrear uma paciente e entender por que que ela tem perda? Quando ela começa a ter perdas consecutivas. Então, depois de duas perdas gestacionais, em algumas literaturas falam três, então, depois de duas a três perdas gestacionais consecutivas, aí sim, vale começar uma investigação de possíveis motivos pelos quais as gestações não evoluem. Eu sei que dói ter uma perda e alguém te dizer, olha, segue em frente, não tem nada pra fazer, mas é real. A melhor opção que você pode fazer é não fazer nada e tentar novamente que da próxima vez vai dar certo, se tudo der certo. conta pra mim, gente, vocês já tiveram alguma perda gestacional? Conhecem alguém que tiveram? Estão passando por isso agora? Aqui é um canal de troca, eu sempre falo isso pra vocês. Então, coloca aqui no comentário, escuta o que outras mulheres têm pra dizer, vamos trocar a experiência. Na medida do possível, eu vou trazendo aqui as orientações médicas pra cada comentário que vocês fazem. E lembrem-se, essa dor, esse momento, vai passar e daqui a pouco o seu bebê arco-íris vem aí. Vocês sabem o que é bebê arco-íris? Depois eu faço um vídeo sobre isso. Beijo e até semana que vem.